Bom gente, voltei aqui na última série de vídeo, eu ensinei aí pra vocês como tá criando template de avançado pro blog E nessa, iniciando hoje, não sei o que a gente vai aprender hoje, eu só iniciei mesmo pra gente tá Pra mim tá explicando um pouco sobre o que vai ser essa parte de início A gente vai fazer alguma coisa hoje, claro, a gente vai importar o template pra tá já deixando pronto pra última vídeo Olha, mas vou tá só explicando um pouco Então, tô iniciando hoje como tá criando XML pro blog O que que acontece? Vocês vão poder tá fazendo o que vocês quiserem no blog, tá podendo brincar, certo, com o blog Tô colocando ele da maneira que você vai entender e do jeito que você quiser Então, o que eu vou ensinar aqui é você tá colocando o seu estilo no blog da maneira que você quiser Independente do template que você criar Legal? Então, o que eu quero dizer pra vocês é que criando uma imagem desse tipo, um template desse tipo que eu tô mostrando agora Vocês vão poder fazer o seguinte, vocês vão tá podendo encaixar tudo Independente de onde esteja a imagem e do jeito que ela está Então você vai poder tá conseguindo encaixar uma imagem assim lá no blog A partir da criação do XML Então, seguinte, peço pra vocês que prestem bastante atenção nessas aulas Porque é um código, você vai tá mexendo com o código HTML Então vai dar um pouquinho de trabalho CSS também Então assim, a gente vai tá estruturando o blog Então, você tem que prestar bastante atenção nos detalhes do vídeo Pra vocês não ficarem perdidos Então, vamos lá Primeiro Canal da Website CS Não se esqueçam de se inscrever Clique aí em gostei nesse vídeo Espero tá ajudando vocês mais uma vez Visitem a Website CS Na guia Templates Vocês vão tá podendo baixar esse template também Que é o template do JogaBissuGames Que eu vou tá montando aí Legal, então Esse é o template da última série de vídeos Que é o template vermelho Legal, esse template tá em PSD Esse do JogaBissuGames também vai tá em PSD Pra vocês estarem podendo editar Tá bom Então O blog que eu vou editar vai ser Esse blog aqui, ó JogaBissuGames Que não tem nada, tá em branco Tá zerado Eu só criei Desculpa, eu só criei uma Nossa, tô mal Eu só criei uma Uma borda preta E um nome no meio aí Pra vocês estarem vendo que ele existe Então, esse é o JogaBissuGames É o blog que vai ser do meu irmão Então Eu Como eu já vou editar ele Então eu já aproveitei pra estar ensinando pra vocês Como tá criando xml A partir Do template que vocês criarem, entendeu? Então vocês podem estar utilizando o template que a gente criou Lá no Como criar um template avançado pro blog Então você pode estar usando aquele template vermelho Se ela tá entrando aí Que é o que a gente quer, né? A gente vai fazer o recorde Então abrindo o photoshop Abrimos o photoshop Abrimos o nosso template Então Deixa eu dar Um zoom aqui Legal Então é o seguinte Eu vou mostrar uma coisa que eu fiz pra vocês Eu criei uma pasta mais E eu vou mostrar tudo Menos Os últimos ali de baixo Que vai ficar os dois Fundos Então é o seguinte A gente vai selecionar um quadrado aqui, ó Dessa parte cinza Vai dar um enter Depois de dar um enter A gente chama em file Save for web device Que eu não vou estar colocando aqui Porque eu já salvei Legal Depois de você ter feito isso E salvo na parte de images Você vem aqui E recorta também Esse fundo Pega, dá um enter E faz a mesma coisa File Save for web device Deixa em png Tá bom Que o fundo A gente tem que deixar em png Legal E salva Beleza Antes Antes de salvar Só retirar essa parte cinza Aqui Pra ele se encaixar depois A qualquer cor de fundo Que a gente colocar Mas eu vou deixar cinza Então Vai Então legal Depois de a gente ter feito isso A gente vai tirar Esses fundos E vamos Aqui colocar Todas as outras Partes Que faltam Então Seguinte Eu vou estar recortando aqui Parte por parte Não vou estar recortando Tudo de uma vez Pra mim Estar conseguindo Estruturar Legal Lá nas imagens Então Seguinte Só vou colocar mais um detalhe Aqui Nessa postagem Só um minuto É isso aí Coloquei ali Um efeito legal Tá Esse efeito aí Que eu coloquei Que tá Quase Que eu também coloquei Na publicidade Então tá aí Depois de a gente ter feito Isso aí Gente Eu vou salvar aqui Por parte Então aqui Topo E barra de tarefas Então eu vou tirar tudo Tirar tudo Todos os outros Opa Deixar aqui imagens Do topo né Porque senão Não vai Então Seguinte Eu vou abrir aqui Topo E barra de tarefas E vou retirar aqui A barra de tarefas Beleza Dá um ctrl s aqui Pra salvar ele Desse jeito Porque daí Depois a gente vai dar Aí eu vou abrindo E Colocando as outras partes Então vamos pegar o crop tool E vamos Selecionar lá Então é o seguinte Eu selecionei um tanto maior aqui Por quê? Porque sempre acontece Da gente Tá Recortando Certinho Aqui na borda Mas só que o efeito Da sombra Ela não aparece Entenderam? Então ela fica A borda branca Quando a gente joga Lá no blog E não é isso que eu quero Então Pegou um pouco maior Vou dar um enter aqui Então tá Depois de ter feito isso Vou em file Save for web device Vou deixar aqui PNG24 Transparente E vou dar um save Vou selecionar Imagem JVG E vou colocar aqui Panner topo Dá um salvar Então vou fechar aqui Colocar não Então control E vou pegar o meu template de novo Dessa vez Eu vou Agora aqui Eu vou deixar os dois da barra de tarefas E vou retirar O topo E as imagens do topo Vou salvar só a barra de tarefas Agora Legal? Então Vou pegar aqui o Proctool E vou recortar aqui Antes Deixa eu dar um control Z aqui Porque senão o tamanho da nossa imagem Ela não vai Então deixa eu voltar 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 Na imagem de outra vez Vou ver aqui o tamanho do meu 1044x175 Então deixa eu pegar aqui rapidinho Deixa eu colocar aqui Size 1044x175 Não importa Esse Esse tamanho certinho aí O 175 Eu só quero Esta largura Esta largura Opa Aqui não Imagem do topo Deixa eu colocar aqui Imagina do topo Eu vou posicionar aqui Certinho Pra mim Tá vendo aí Qual o tamanho Que eu recortei Nosso Nosso topo Pra mim Não tá recortando Depois Está desestruturando Todo o nosso Coloquei lá Vou dar um zoom aqui Então o seguinte Eu recortei Desta forma Legal Então Todo O nosso É Todo o nosso Todo o nosso Blog Vai ser recortado Mais ou menos Até aqui Porque mais ou menos Até aqui Não tô seguindo O banner Eu tô seguindo A barra de tarefas Que ele é a maior De todas Então Eu vou tá recortando A partir Dessa Com essas linhas Pra não ficar Uma imagem maior Que a outra Entenderam? Então deixa eu Deixa eu dar um Deixa eu tirar aqui O nosso banner Deixa eu retirar ele aqui E vou posicionar Um pouquinho menos Pra não ficar Muita imagem Então tá aí Vamos pegar o crop tool E vamos recortar 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 Então tá aí Depois da gente ter selecionado Deixa eu cancelar aqui E salvar antes Pra mim depois não ter trabalho Então vamos lá De novo Tentem deixar Aqui Esse tamanho aqui O menor possível Tá? Porque essa vai ser a distância Que vai ficar De cada imagem Nossa lá no blog Então vou dar um enter Então essa distância Que vai ficar Pra gente lá Então vamos Em file Save for abuse Device Não muito Não muito colado Porque senão vai ficar Aquela borda branca PNG 24 Transparente Save Vou tentar fazer Mais rápido aqui Tarefas Recorte Porque a videoaula Eu não quero Que ela fique muito longa Então vamos lá Agora Vamos lá Vamos lá Vamos de novo Nos templates de novo Vocês ficam me perguntando Puta Por que você fica Fazendo isso Porque se eu salvar Ali Ele vai Então agora O topo Eu já posso tirar Então é o seguinte Coluna da esquerda E coluna da direita Legal Seguinte Essas colunas Elas tem O mesmo Tamanho A mesma largura Então Por que que eu vou recortar duas Eu não necessito De recortar as duas Recorto só uma Né E corto só uma E mando Então é o seguinte Vamos recortar aqui Enter File Save Save for Webs device Pngm4 Transparência Save Então Barra Nossa Direita Direita Esquerda Salvar Depois de termos Salvado Depois de termos Salvos Vamos Novamente No nosso template Então Trabalho Chato Mas a gente faz A gente quer um blog Perfeito Então a gente tem que Trabalho Legal Vamos querer Ah Eu quero Um blog Ótimo Mas eu não Então tá Depois disso A gente vai pegar A postagem Tá bom Vamos pegar A postagem A gente vai pegar Em duas partes O título E a parte Debaixo Tá bom Duas não Três A gente vai cortar A parte Debaixo Também A última parte Ali embaixo Então Deixa eu dar Um zoom aqui Deixa eu ver aqui Um pouquinho Então é o seguinte Esse eu vou recortar Com Slice Tool Pra ficar um pouco mais Simples Pra mim Então Parte de cima Parte do centro E a parte de baixo File Save for Device PNGF4 Transparência Ok Certo Save Postagem Salvar Depois de ter salvo Vou fechar Aqui Não vou salvar De novo Porque eu não quero Que essas linhas Eu vou Ctrl Aqui Vou dar um Enter Então Depois da gente Ter pegado Postais Agora A gente vai pegar A parte De publicidade Legal Que vai ficar No topinha Ali em cima Pra gente Que eu vou Estar Utilizando Aí O Crop Tone Também Então Diminuir Então Enter File Save for Vamos colocar aqui, banner publicidade, acho que a aula vai ficar um pouquinho longa aí né mas, aí gente, é por um bom motivo, então depois da gente ter feito isso vamos abrir o template novamente, já pegamos o topo, tarefas, ah mais uma coisa né, que a gente tem que salvar aqui, é isso aqui, desse template pelo menos, se vocês tiverem aí vocês vão ter que salvar também, vou tirar aqui essa parte das letras, vou tirar quase todas, vou deixar só um shape e vou deixar essa layer, vou dar um zoom aqui ó, pra vocês entenderem o que eu estou querendo fazer, seguinte, vou tirar esse shape, vou salvar só esse azul aqui ó, que vocês estão vendo, vocês estão dando uma olhadinha nesse azul, esse azul é o efeito que vai aparecer quando a pessoa passar o mouse, legal? geral, vou dar um enter aqui, file, cforibus device, pg24, transparente, sim, vou colocar aqui, efeito, botão, tarefas, então vou dar um salvar aqui, deixar ele abrir novamente, então, um zoom novamente, beleza, tarefa já foi, agora por último, que falta né, é só o rodapé, então a gente abre o rodapé e tira todos os direitos reservados, que esses os direitos a gente vai colocar aí, é, lá no, já direto no blog, pra mim tá muito pequeno, vou dar um enter, vou dar um enter, e vou salvar minha imagem, save for webs device, e salvar, rodapé, ou footer, salvar, vamos lá nas imagens, e vamos ver se está tudo salvo, então primeiro fundo, segundo fundo, segundo fundo, publicidade, barra, então, temos todas as nossas partes aqui, aí você vai me perguntar, não, não tenho não, falta postagem, a postagem está aqui na pasta images, então, ela foi recortada, está aí, tá bom? Então é o seguinte, vou estar mostrando para vocês aqui, que você vai estar recortando daqui, colocando lá na pasta, você vai estar pegando essa parte, essa parte, e essa parte, 3, 5 e 6, então vamos pegar aqui ó, 3, 5, 6, vamos recortá-la, vamos colar aqui, então a parte de postagem já está aqui, podemos apagar a pasta images, legal? Então todas as nossas imagens do nosso blog, ela já está aí, já foi recortada, perfeitinha, então, fundo fundo, publicidade, banner do topo, barra de direita e esquerda, o efeito do nosso botão, a postagem, e o nosso rodapé, então, está tudo aí, agora a gente só falta criar o XML e está enviando aí direto para o nosso blog, que a gente vai trabalhar direto lá, então, está colocando esse template lá, e vai estar ele para download aí, para vocês estarem fazendo, para vocês estarem baixando aqui na guia template, então, acesse meu blog, o website cs.blogspot.com.br, que vai estar aqui na descrição do vídeo, opção templates, e faça o download do template do Joga Vício Games, beleza? Vai estar em PSD para vocês estarem baixando, e eu vou ficando por aqui, antes de mais nada, se inscrevam no meu canal, no canal website cs, está aí em cima, escrito inscreva-se, clique nele, clique no botão gostei embaixo desse vídeo, embaixo do player, tem um botão gostei com joinha, clique nele, legal? Coloque esse vídeo nos favoritos, divulgue aí para os seus amigos que estão precisando de estar criando um XML para o blog, e fui, espero ter ajudado vocês mais uma vez, acessem o nosso blog, curta a gente no Facebook, seja nosso membro, legal? E lembrando, que eu já ia esquecendo, para quem tem interesse em estar sendo o moderador do nosso blog, é só estar postando aqui embaixo, ou entrar em pedidos, ali nessa parte de pedidos, está postando lá o que você sabe fazer, o que eu quero que a pessoa faça, que o moderador faça no blog, eu quero que ela crie templates e coloque no blog, legal? Depois eu vou estar falando para estar colocando o vídeo, as postagens que vocês vão estar colocando, que o moderador vai estar colocando, vou mostrar como, certinho para estar encaixando no blog, legal? Beleza? Então é isso aí, quer ser moderador do WSS? Deixa o nome aí, e-mail, que a gente entra em contato, beleza? Se você sabe mexer com o Photoshop, consegue criar um template, pelo menos o básico, para a gente estar postando no blog, sabe um pouco de HTML também, para estar ensinando o pessoal aí, é só estar entrando em contato comigo aí, no contato ou no pedido que a gente entra, que a gente já adiciona a vocês aí, beleza? Vou ficando por aqui, gostei, não se inscreva, se inscreva no gostei e também inscreva-se no canal. Fui!